Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 141 do Enem de 2021 Aplicativos que gerenciam serviços de hospedagem tem ganhado espaço no Brasil e no mundo por oferecer opções diferenciadas em termos de localização e valores de hospedagem Em um desses aplicativos, o preço P a ser pago pela hospedagem é calculado considerando um preço por diária de acrescido de uma taxa fixa de limpeza L e de uma taxa de serviço Essa taxa de serviço é um valor percentual S calculado sobre o valor pago pelo total das diárias Nessa situação, o preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de N diárias pode ser obtido pela expressão Então o que o exercício quer saber pessoal? Se liga na dica O exercício quer saber uma expressão para o valor P pago pelas diárias, no caso pago pelo tempo que ele vai estar ali naquele hotel, naquela hospedagem Então o que a gente faz? Começando aqui, P. P é o nosso valor pago. O que ele diz? Ele diz que é calculado considerando o preço por diário D. Então o que eu tenho? Eu tenho o valor de diária D. Só que o valor que eu pago por diária, eu vou ter que pagar quantos dias eu fico lá Então se eu fico 5 dias, eu pago 5 diárias. Se eu fico 10 dias, eu pago 10 diárias Então como o número de diárias é N, o que eu faço? Eu multiplico o valor da diária por N O que acontece? Soma acrescido a uma taxa fixa de limpeza L. Então mais L O que acontece agora? A gente ainda vai ter um percentual S, que é a taxa de serviço E esse percentual S é calculado sobre o valor pago pelo total das diárias Qual que é o valor pago pelo total das diárias? Esse valor aqui Então o que eu faço? Eu somo o valor total pago pelas diárias, D vezes N, vezes o percentual S Que é basicamente a taxa de serviço Então a gente tem aqui a nossa expressão do valor pago, mamão com açúcar No caso, é a alternativa A. Então é isso, gurizada. Um exercício aí totalmente tranquilo Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixa aqui embaixo nos comentários Que com certeza eu estou esclarecendo para você o mais breve possível Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo E não é uma dica e não é uma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram Bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima E até a próxima E até a próxima